Amém, Chapecó, que nós possamos acender as luzes da praça, iluminar, clarear o nosso céu e que Deus proteja, ilumine e abençoe as nossas mãos. Obrigado, um beijo no coração, obrigado ao povo de Chapecó, abra-se oficialmente o Natal da família, o Natal de luzes da nossa terra. Obrigado a todos vocês. Natal! Natal Luz, Chapecó! Natal Luz, Chapecó! Natal Luz, Chapecó! Natal Luz! Natal Luz! Somos mais grandes. Amém. Amém. Amém.